Bom dia, senhoras e senhores. 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 Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e 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 senhores. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 . . . O que é isso? Não, não, não. E aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.